Primeiro, reforçar os atributos de Alckmin, que ele de fato hoje é o único candidato preparado e que reúne condições para presidir o Brasil. Que o Brasil não pode viver um dilema dos extremos, da extrema direita e da extrema esquerda. Nós precisamos de uma conciliação, nós precisamos de alguém que entenda os problemas do país e possa, desde o primeiro dia, resolver esses problemas sem revanchismos, sem riscos institucionais ou democráticos. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a essa altura do campeonato, faltando tão pouco tempo para a eleição, é impossível você omitir ou negligenciar das pessoas todas as informações. Quer mostrar o quê? O risco de um retorno do PT ao poder, de uma volta à escuridão, o partido que gerou toda essa crise que nós vivemos no país já há quatro anos e que vitima principalmente as pessoas mais pobres. E, por outro lado, é o risco de dar um salto no escuro. Bolsonaro, com todo o respeito que posso tê-lo, mas Bolsonaro, em 30 anos de vida pública, nunca foi capaz de apresentar um projeto impactante como deputado, não tem experiência de gestão. A gente viu agora, ontem, o chefe econômico dele dizendo que vai recriar a CPMF e que vai unificar a alíquota do imposto de renda. Quem é que paga o preço disso? A classe média baixa e os pobres. E agora a gente sabe que o caminho é taxar os mais ricos, não a classe média e nem os mais pobres. E eles vêm com o CPMF. Por quê? Porque eles não sabem o que estão dizendo. Eles não pararam, não tem um plano de governo. É impressionante. Chegou até aqui sem você conseguir procurar saber o que é que, de fato, vão fazer pelo país na educação, na segurança, na saúde, na geração de emprego, na infraestrutura. Então, um salto no escuro. Eu tenho dito e vou repetir, a eleição não pode ser resolvida na base da comoção. Da comoção da prisão ou da comoção da facada. A eleição tem que ser resolvida na base da reflexão, do senso crítico e da análise do que pode ser esse país nos próximos quatro anos.